Clássico em São Paulo, se segura pra não cair. O Corinthians recebeu o Santos para o Clássico Paulista. Vocês podem até dizer que eu tô exagerando, mas o Corinthians tava derrubando o geral no primeiro tempo. O Lucas Lima vinha no ataque, o Fagner vinha na marcação, o Felipe não quis nem saber quem era do time dele, quem não era. O Lucas Lima também foi derrubado pelo Elias. Beleza de caneta do Elias, hein? E foi o Renato Augusto quem começou a jogada mais legal da partida. Ele chutou de primeira, na trave. A bola sobrou pro Guerreiro, que ia fazer o gol. O goleiro defendeu, a bola foi no travessão, voltou pro Guerreiro de novo. Mas o Vladimir, como um gato, não deixou. Que lance, hein? Duas bolas na trave, duas defesas incríveis, como um gato. Bom, depois de tanta superioridade, só faltava o gol pro Timão, né? E ele veio. Felipe, Corinthians 1x0. Só que o Santos melhorou no segundo tempo. E uma jogada foi suficiente pra empatar a parada. Mas foi uma jogada bem legal. Vocês viram que o negócio começou lá na área, né? Veio passando de pé em pé, sem chutão, sem desespero, descobrindo os espaços no campo do Corinthians e avançando. E quando chegou na entrada da área, o Robinho esperou o Chiquinho passar correndo. Passou livre. Fez o cruzamento perfeito pro Ricardo Oliveira fazer o gol. Gol!